Eu cozinho a batata doce com casca, como ela era muito grande eu cortei ao meio, então agora é só descascar. Agora a gente corta a batata em pedaços graúdos, vai do gosto de cada um, tá gente? Cada um corta do jeito que prefere. Agora a gente usa um azeite bom. Coloquei um pouquinho no fundo do refratário. Salagosto. Salagosto. Orégano. E queijo ralado. O forno já está quente, em 250 graus. A gente deixa assim, ó, pra ficar bem douradinho. E está pronto. Essa foi a minha receita pra vocês de hoje. Se vocês gostar, dê seu like. Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí